Na primeira audiência pública dos cerrados, os deputados estaduais ouviram os produtores rurais da região sul do estado. Eles pedem a solução de um problema que há anos vem preocupando os produtores que vêm de outros estados. Pessoas que compraram terras nos cerrados e depois descobriram que os vendedores não eram os verdadeiros proprietários. Hoje, eu diria que nós não trouxemos proposta nenhuma. Nós viemos para uma audiência onde será formada uma comissão mista, onde farão parte agricultores, assembleia, poder público, a procuradoria do estado, para se chegar a um bom termo nas questões fundiárias do sul do estado. O que nós queremos é ter a segurança jurídica da nossa propriedade daqui 10, 12 anos que não seja mais questionada. A falta de documentos que legalizem a propriedade fundiária prejudica a produção, a venda e até a exportação de produtos como soja, feijão, arroz e milho, produzidos em grande escala naquela região. Para que se exporte um grão, hoje, muitas vezes as empresas exigem a origem, a procedência da questão ecológica, da questão ambiental. Se a pessoa faz o arrepio da lei, não consegue vender o produto. A partir do que foi apresentado nesta audiência, os deputados vão fazer um relatório. E depois, a comissão dos cerrados vai elaborar um projeto de lei para regularizar a situação dos produtores agrícolas do cerrado piauiense. A ideia é que a Assembleia Legislativa, juntamente com o Poder Executivo, apresentem para a sociedade uma lei que ajude a regulamentar esse problema. Um problema que ficou muitos anos se avalumando. Defendo uma força-tarefa, onde tem que juntar Poder Executivo, Legislativo, Ministério Público e Poder Judiciário, para que a gente unifique a linguagem e diga assim, nós vamos resolver esta situação dessa forma. Então, nós da Assembleia Legislativa vamos fazer a nossa parte, que é apresentar uma lei para que a gente possa tentar dirimir essa situação. Outro problema apresentado durante a audiência pública foi a situação de agricultores que não têm terras para produzir. Como os trabalhadores rurais não tinham documento, muitos perderam suas terras, posses históricas de mais de 50, 70, 80 anos. O que a gente quer é que os trabalhadores rurais, a agricultura familiar, tenha por parte do Estado essa regularização e esse repasso de terras para que os mesmos possam continuar fazendo aquilo que eles sabem fazer, que é lavar a terra. Obrigado. 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 Obrigado.